A migração para a nuvem está a todo vapor. Todas as empresas estão migrando. Não é uma questão de ir ou não. É uma questão de quando. Isso já é fato. Agora, uma coisa muito importante. No momento de escolher qual o seu provedor, saiba que nuvem não é tudo a mesma coisa. A escolha errada pode custar muito caro mais pra frente. Hoje eu vou apresentar uma nuvem que você pode escolher de olhos fechados. A IBM Cloud. Eu sou o Alberto Vissouza e você está assistindo o Break Digital, seu programa de tecnologia semanal. Você que tem sede de conhecimento e gosta de saber tudo sobre o que acontece no mercado tecnológico com informações 100% confiáveis, está no lugar certo. Então se inscreve no canal da Scansource no YouTube, caso ainda não seja inscrito. Curte e compartilhe as publicações, pois informação nunca é demais. A computação nas nuvens é a evolução da estrutura de TI, grandes players do mercado oferecem plataformas para que a sua empresa faça essa migração. E independente da que você escolher, é preciso saber que no dia a dia nós acessamos e utilizamos mais de uma nuvem. Por isso, no momento de definir em qual nuvem você vai hospedar a sua estrutura, entre outros pontos, é preciso entender a segurança que cada um oferece, possibilidade de escalabilidade, a capacidade de integração com outras nuvens, e se essa nuvem vai te oferecer as ferramentas necessárias para o crescimento da sua empresa. Muito cuidado com nuvens que criam armadilhas, o chamado lock-in. Uma vez que você cria a sua estrutura com ela, já era. Você fica preso e se quiser mudar de nuvem, tem que fazer tudo do zero. É tipo areia movediça. Cuidado com nuvens que podem te engessar. Para não se preocupar com dores de cabeça desnecessárias, e garantir que a sua empresa receba sempre o que há de mais avançado, a IBM Cloud é a solução que você busca. Que a IBM é uma das maiores e mais respeitadas empresas de tecnologia do mundo, todo mundo já sabe. Então é claro que ela não entraria no mundo das nuvens para ser apenas mais uma. Ela oferece a infraestrutura como serviço, também chamado de IaaS, onde o usuário utiliza recursos computacionais, como servidores da IBM, armazenamento e redes. Oferece plataforma como serviço, também chamado de PaaS, onde o usuário tem acesso a um ambiente de cloud no qual ele pode desenvolver, gerenciar e entregar aplicativos. Além de ter acesso a um conjunto de ferramentas pré-montadas para desenvolver, customizar e testar os seus próprios aplicativos. A IBM oferece também software como serviço, chamado de SaaS, onde os usuários têm acesso aos softwares baseados direto na nuvem, sem a necessidade de instalar nos dispositivos locais. Quando pensamos na proteção dos seus dados, as camadas de segurança da IBM são incríveis. A IBM possui mais de 8 mil especialistas de segurança, o que a faz não só um provedor de cloud, mas também uma empresa líder de segurança. Para garantir economia de infraestrutura, aceleração de mão de obra, maior flexibilidade e resultados de negócios aprimorados, A IBM comprou em 2018 a Red Hat, que é uma empresa líder em soluções open source. Ou seja, é uma nuvem aberta para trabalhar de forma simples com outras nuvens, pois seus códigos são criados para isso. Sabendo que a tecnologia avança em uma velocidade difícil de acompanhar, ter a sua estrutura desenvolvida na nuvem que melhor se adapta faz toda a diferença. Agora, se ainda assim você não conseguiu ver as vantagens de utilizar a nuvem da IBM, vou dar o golpe de misericórdia. Nada menos que o sistema de inteligência artificial mais avançado do mundo. O IBM Watson iniciou a era da computação cognitiva, onde ele usa o processo de aprendizagem mais próximo da mente humana que uma máquina já conseguiu chegar. Na minha opinião, já ultrapassou a mente humana faz tempo. A não ser que exista alguém que consiga ler mais de 4 mil artigos em menos de um segundo, aprender um novo idioma a cada semana e diagnosticar doenças antes que as pessoas apresentem os primeiros sintomas. O Watson já possui aplicações nas áreas da saúde, educação, previsão meteorológica, marketing e segurança. Os desenvolvedores podem utilizar o Watson para construírem novas aplicações utilizando os melhores sistemas de machine learning do mundo. Pois é, nuvem não é tudo a mesma coisa. E a IBM Cloud está aí para provar isso. Se você tem interesse em saber mais e utilizar essa nuvem, entre em contato com a Scansource. O Break Digital de hoje fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. O Break Digital de hoje fica por aqui.